É hora de vida e saúde, você está preparado para mudar de vida, está preparado para as informações que podem trazer transformação para a sua vida? Então está assistindo o programa certo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre protetores solar e você que não se cuida, você que não está interessado ainda neste assunto, você vai precisar aprender e entender por que precisa tomar este cuidado especial com a sua pele. Tem também uma reportagem bastante interessante sobre roupas que já vem com filtro UVB e UVA que você acompanha daqui a pouquinho no Vida e Saúde. E você também vai aprender um pouquinho mais sobre qual é a quantidade ideal de nutrientes que o seu filho que está na idade escolar precisa ingerir por dia. Muita coisa importante, muita coisa interessante para você e o programa está só começando. E o programa Vida e Saúde não acontece sem alguns parceiros que são muito importantes, você que é anjo da esperança é um parceiro do Vida e Saúde, se você deseja se tornar um anjo, ainda não é, você pode entrar em contato aqui com a TV Novo Tempo. E também quero agradecer uma anjo da esperança toda especial que é a Renata Schoi que sempre empresta o figurino aqui do Vida e Saúde, muito obrigada pela sua generosidade. Você sabe também que pode interagir com a gente a qualquer momento do seu dia, novotempo.com.br, Vida e Saúde ou pelo Facebook, facebook.com.br, Vida e Saúde. Lá tem receita, lá tem dicas de exercício, lá tem culinária, artigos de saúde, muita coisa boa esperando para você e você pode não só fazer uso desse conteúdo, mas também divulgar para os seus amigos. Coisa boa, a gente precisa divulgar. E agora sim, é hora de conversar com ela, que é dermatologista, entre outras coisas, doutora Mariana Dimitrov. Oi, que gosta também das coisas naturais, né doutora? Oh, bastante. E estou muito feliz por estar aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Olha, vamos falar um pouquinho sobre protetor solar. As mulheres normalmente sabem, já começaram a entender que o filtro solar realmente é um fator básico, não só para a saúde estética, mas também de proteção mesmo, de cuidado da pele. É isso mesmo. Por que o protetor solar é tão importante? Bom, para começar, a gente vive num planeta que já tem sido agredido por conta de tanta poluição e por conta de substâncias que as fábricas acabam liberando e destroem uma camada protetora que a gente tem no nosso planeta, que é a camada de ozônio. E aí o que acontece? Por conta dessa perda da proteção da camada de ozônio, muito da radiação ultravioleta acaba penetrando na Terra e atingindo a nossa pele e, enfim, o cabelo e tudo mais, muito mais do que no passado. E isso está diretamente associado com o envelhecimento cutâneo, aparecimento de manchas, que a gente às vezes fala aqui no Vida e Saúde, mas não somente sobre isso, tem a ver com câncer de pele. Nós não estamos falando só de estética, nós estamos falando de doenças sérias. Então, o protetor solar vai nos permitir aproveitar a vida ao ar livre, mesmo para quem não está, estando trabalhando ou estando em um momento de lazer, vai te permitir estar ao ar livre sem sofrer tanto com os danos dos raios ultravioleta. E quem não trabalha, quem não tem tanta exposição solar, quem sai de casa, vai para o escritório, de escritório para casa, à noite já, também precisa usar filtro? Precisa. A radiação ultravioleta, especialmente a radiação ultravioleta A, atravessa a janela. Então, através do vidro do seu trabalho, da sua casa, atravessa a nuvem. Hoje nós estamos num dia nublado, tem que passar protetor solar? Tem que passar protetor solar. Vamos falar um pouquinho de como que é feito o protetor solar, do que é o protetor solar? Bom, o protetor solar é um conjunto de substâncias que são manipuladas numa farmácia de manipulação, numa indústria farmacêutica, que constituem por algum veículo, o que é o veículo? Um creme. É, é a substância na qual o produto ativo vai estar. Pode ser um gel, pode ser um creme, pode ser um gel creme, pode ser uma loção, pode ser um spray, que aí é um pozinho que fica dentro da embalagem. Pode ser uma base, pode ser uma maquiagem, uma base. E aí que é uma coisa, um detalhe interessante, muitas pessoas acabam não usando protetor solar por causa disso. Falam, ai, a minha pele fica muito espinhenta, eu fico oleosa, eu só suporto na praia, mas todo dia com essa cara embalagem, toda emprastecada, não vou trabalhar. Calma, existem protetores solar que são adequados pra pele oleosa, pra pele do adolescente, pra pele que tem acne. Pra pele que é sensível, pra pele do bebê. Por isso que existe uma gama infinita de protetores, né? Agora vamos falar um pouquinho então de como deve ser feito então o uso do protetor solar. Porque tem gente que passa de manhã e acha que já tá tudo bem. Quanto tempo que dura esse fator de proteção? É muito comum que isso aconteça. Primeira coisa que eu gostaria de te contar aí pra você que tá assistindo a gente é o seguinte. Como é que se descobre o tanto que um fator protege? Ai, a gente vê lá, fator 30, fator 15, fator 50. Depende, aquele número lá diz quantas vezes eu estou mais protegida quando comparado a estar sem protetor solar naquele mesmo período. Então quem está usando o fator 15 está 15 vezes mais protegida do que aquele que não usou. O 30, 50, 100, a mesma coisa. Com base nisso, quem usa, a gente fala qual é o fator mínimo que a gente deve recomendar. O fator 15 traz, filtra, né? Nos protege aproximadamente de 93 a 94% de proteção contra a radiação ultravioleta. Nós estamos falando de ultravioleta B, tá? Que é o raio que deixa a pele vermelha e o principal causador do câncer de pele. Aí, um fator, mais ou menos o fator 30, em torno de 96%. Um fator 50, 97%. Nossa, então na verdade é pouca diferença. A gente acha... A gente tá falando de UVB. De UVB, exatamente. Então, e tem um detalhe, todos esses protetores, ou a maior parte deles, são protetores químicos. Na medida que o raio incide sobre a pele, acontece uma reação química, mas ele vai perdendo a ação. Então, pra te responder aquela pergunta que você me fez há alguns minutinhos. Aproximadamente em duas horas, já caiu bastante essa proteção. Então, é claro, o recomendável é que se use protetor solar a cada duas horas. Agora eu te pergunto, quem que consegue passar de duas em duas horas? Mas pelo menos umas três vezes ao dia seria o ideal? Pelo menos umas três vezes ao dia seria o ideal. Mas assim, o correto é que se use a cada duas horas e tem um detalhe. Pra gente ter essa proteção que eu falei 30, 40 vezes maior, é necessário que para o rosto a gente use uma quantidade equivalente a uma colher de sopa. Nossa, é bastante! É muito! Então, saiba que você não vai passar provavelmente uma colher de sopa de protetor no seu rosto. Aí sim vai ficar em base ao lado mesmo. Exatamente, até o protetor que é em gel ou óleo freio. Mas você diz uma colher de sopa cada vez que se aplica? Exatamente. Esses testes são feitos com uma quantidade que corresponde a uma colher de sopa. Quer dizer, você não vai passar isso no seu rosto, né? Então, já saiba que o 93, 95 ou 96% já caiu um pouquinho. Depois de algumas horas, caiu mais um pouquinho. Eu quero conversar com você sobre um assunto muito interessante aqui pro Vida e Saúde, que é a gente fala muito sobre a falta de vitamina D. Mas antes um pouquinho, vamos só voltar no assunto de questão de fator de proteção solar. Tem gente que acha que tem que usar o 100, tem gente que acha que tem que usar o 50. Então, lembra que eu acabei de falar, a proteção para o 100, que é uma das maiores que tem aí, é algo em torno de 98%. Então, assim, do 30 até o 100, muda 1, 2% de proteção, né? De aumento de proteção quando aumenta e, por contrapartida, aumenta muito a quantidade de ativos. Pode levar até alergias de pele com maior facilidade. Então, assim, numa situação, estou na praia ou sou muito branca, eu posso usar até o 50, etc. Mas pra população geral, o fator 30 tá adequado desde que você reaplique. A reaplicação é a principal. Tá, vamos falar então de vitamina D. Como que a gente vai ganhar o benefício da vitamina D através do sol com tanto protetor solar? Então, é uma dificuldade isso. Porque, assim, pra produção de vitamina D, é importante que a gente ressalte. Você precisa estar sem protetor. Porque, o que que acontece? O raio ultravioleta penetra na pele e aí faz a conversão da precursora da vitamina D em vitamina D ativa. Com certeza você já explicou isso aqui. Então, se o protetor impede a penetração do raio ultravioleta, não há produção de vitamina D. Então, vamos lembrar, é sem protetor. Mas, e aí, como é que fica? Uma coisa a gente tá falando que precisa proteger e, por outro lado, a gente tá falando que não precisa proteger. Ah, eu não preciso necessariamente tomar sol no meu rosto. Claro. Ou nas minhas mãos. Então, o que é o detalhe importante? A quantidade de exposição solar para que haja produção de vitamina D é muito pequena. Fica em torno de 10 a 15 minutos os mais clarinhos, menos tempo. Os mais moreninhos, de 3 a 4 vezes por semana. Nem precisa ser os 7 dias da semana. Isso já levaria a uma produção adequada de vitamina D. E isso não aumentaria o risco de câncer de pele. E não precisa ser no rosto. Pode ser em qualquer parte do corpo que esteja adequada, exposta. Uma bermuda, uma saia, arregaça as mangas, os antebraços. Então, você consegue entrar no meio termo entre ter quantidade de vitamina D e ter proteção solar. Para todo mundo ficar feliz e bonito e saudável, mais importante. Exatamente. Doutora, obrigada pela participação aqui, viu? Sempre um prazer. Mas vamos ver junto agora uma reportagem muito interessante de roupas que tem também o poder de proteger dos raios UVB e UVA. Nossa matéria de verão veio mostrar uma novidade pra você. Roupas com proteção UVA e UVB. Isso mesmo, roupas bonitas, modernas e sofisticadas pra você arrasar bem protegido nesse verão. Os raios solares, basicamente, quando a gente pensa em sol, a gente pensa, primeiramente, em câncer. Vários cânceres de pele são fotodependentes. Em segundo lugar, a gente pensa no fotoenvelhecimento. Que as pessoas, assim, a gente sabe que os raios solares, eles provocam algumas reações de oxidação que produzem os radicais livres que levam ao envelhecimento precoce. Em terceiro lugar, que a gente tem que lembrar, que são algumas patologias que são fotossensíveis, que é o que a gente chama. Por exemplo, a gente tem o lúpus. Uma outra doença que eu acho que a gente tem que lembrar, assim, que não é muito falado, mas que a gente que trabalha no dia a dia de hospital conhece, é o xeroderma pigmentoso, que é uma doença genética que o que a criança nasce? A criança nasce com o defeito da reparação do DNA. Então, o que acontece? Basicamente, a criança, ao entrar em contato com a luz solar, o a luz solar vai atingir o DNA e a criança não tem como reparar esse dano. Então, tem casos, assim, de criança com oito anos de idade, nove anos de idade, que já vem apresentando câncer de pele que a gente vê em pessoas mais idosas. Então, assim, para essas crianças é mandatório o uso de luvinhas mesmo no seu dia a dia, o uso de roupas e o uso de chapéu. Eu estou aqui com o Lionel, que é o proprietário da Uveline, a primeira empresa que trouxe roupas com proteção solar para o Brasil. Como que surgiu essa ideia de trazer essa tendência aqui para o Brasil? Surgiu dez anos atrás por conta de uma preocupação dos dermatologistas, né? Porque tinha esse tipo de roupa no exterior, Austrália, Estados Unidos, e não tinha aqui no Brasil. E como que é o processo de fabricação das peças? O processo é quase um processo normal de fabricação de roupa, de confecção, só que nós fazemos o teste de filtro UVA, UVB nos tecidos antes de lançar qualquer produto, né? E se ele chegar no FPU50+, quer dizer que ele bloqueia pelo menos 98% da radiação, a gente pode usar esse tecido, né? Basicamente, assim, os raios UVA, eles penetram mais na pele e os raios UVB pegam as camadas mais superficiais, né? Então, se você pensar nessas pessoas que têm algum problema, que precisam de uma fotoproteção, elas têm que ter uma proteção tanto para o UVA quanto o UVB, não só em um só dos raios solares. Lembrando o seguinte, que a gente também tem a faixa do UVC que não atinge as camadas solares, então assim, é mais tranquilo. E é um tecido normal ou é um tecido diferenciado? Tem vários tipos de tecidos que nós usamos, são todos tecidos tecnológicos, no sentido que são tecidos que, além de filtrar a radiação, eles são leves, eles ajudam a evaporação da transpiração, eles têm um toque mais fresco. Então, são todos tecidos diferenciados, né? O dia a dia é o seguinte, os efeitos da radiação, dos raios solares, eles são todos cumulativos. Então, o que acontece? Se você for pensar que, ah, eu levanto, vou pegar o carro, então vou fazer uma caminhada, então vou pegar o meu ônibus, vou pegar a minha condução e tomo aquele sol, assim, mesmo que seja um sol de manhã cedo, alguma coisa, um período curto, você tem que lembrar que você tem um efeito cumulativo. Então, assim, quanto mais você puder evitar, para o futuro, é um futuro mais tranquilo, assim, mais seguro. O Leona vai mostrar para a gente, então, um teste prático de como os raios solares ultrapassam ou não os tecidos, é isso? Isso é para ilustrar como funciona a radiação e a proteção nos tecidos, né? É uma ilustração, a gente pegou dois exemplos de tecidos que são muito usados no verão, por ser mais leve, mais frescos, que são o linho e o algodão, né? E depois vamos comparar com o tecido nosso, né? Então, o linho, ele tem uma trama muito aberta, assim, e isso se são os raios UV, quando você tem uma exposição através de uma roupa de linho, você vê que grande parte da radiação vai para a pele, né? Agora, com o algodão, vai acontecer uma coisa similar, né? Só que um pouco menos, né? Naturalmente, o algodão é uma fibra que protege um pouco melhor que o linho, né? Agora, o que nós usamos na nossa coleção são tecidos que simplesmente não deixam passar nada da radiação. A radiação, ela fica nos tecidos e não vai para a pele, né? Então, isso é para ilustrar qual é o diferencial da nossa tecnologia. E por que é importante a gente se proteger dos raios solares? A gente sabe que é importante tomar sol por conta da vitamina D, mas qual é o ideal aí? Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é tão falado na mídia que a gente sabe que você não deve se expor entre as 10 horas da manhã e as 16 horas da tarde, que é o pico da radiação solar na Terra, né? Então, isso daí a gente já sabe. Quando a gente fala em proteção solar, é assim, você tem duas grandes divisões. Você tem o protetor solar, que é o físico, e o protetor solar, que é o químico. Então, como funciona? Você optando pela proteção solar química, você fica passando o seu protetor solar e tudo tranquilo. Você optando pela proteção solar física, que é o uso de roupas, chapéus, você, com a sua roupa, com o seu chapéu, você está totalmente protegido. Legenda Adriana Zanotto